A Prefeitura de Cuiabá editou o decreto que prevê a prorrogação do vencimento dos tributos municipais de 2021 para diversos segmentos econômicos que foram afetados com a pandemia da Covid-19. Pelo decreto fica prorrogado para o dia 30 de novembro deste ano a data de vencimento da taxa de licença para funcionamento, taxa de fiscalização sanitária de baixa complexidade, taxa de horário especial e a taxa de anúncio indicativo de fachada. O benefício contempla restaurantes, bares, lanchonetes, produção e programação de eventos esportivos, creches e pré-escolas. Bom, eu fico por aqui e para mais informações você sabe, é só você dar um play na notícia. A Prefeitura de Cuiabá editou o vencimento dos tributos.